Olá gente, tudo bem com vocês? Receitas BR trazendo outra receita aqui pro canal, né? Hoje é de queijo mussarela, né? Vocês veem aqui, ó, como tá, ó. Muito bom, já provei um pedaço dele, tá muito bom mesmo, né? A receita aqui rende quase 2kg de mussarela, né? Hoje a mussarela tá muito cara. Fica com gosto ótimo mesmo. Agora a gente vai pros ingredientes mostrar pra vocês, né? Se gostou, vai deixando seu like, se inscreve aí no canal. Pronto, gente. Os ingredientes que a gente vai precisar pra fazer o queijo mussarela é 1 litro de leite, 150 gramas de amido de milho, né? 200 gramas de queijo mussarela, né? Meio que tá, eu fatiei, mas você pode ralar, cortar em cubo, né? E 200 gramas de manteiga, de manteiga, né? Você pode usar a margarina, mas eu tô usando a manteiga porque é mais saudável, tá? Agora a gente vai pro preparo. Ah, e sal, né? Sal vai ser a gosto, tá? Agora a gente vai pro preparo. Pronto, gente. Agora a gente vai começando a colocar a maisena, né? Vamos colocar aqui, mexendo aí lá bem. Mexer ela aqui bem. Pra ela não ficar embolotada, né? Mexer ela aqui. A gente não tá no forro. Vamos mexer ela aqui. A gente vai adicionar também, agora, vamos adicionar o queijo, tá? Adicionando o queijo. Vamos colocar também agora a manteiga. Né? 200 gramas de manteiga, como eu falei. Agora a gente vai... A gente vai agora levar ao forno, tá? Vou botar um pouco de sal e vou levar ao forno. Vou mostrar pra vocês agora como é que vai ficar. Pronto, gente. Agora vou colocar o sal, né? Esse é mais ou menos o sal que eu coloco. Eu gosto dele um pouco mais de chegar da sal, tá? Agora eu vou ligar o forno. O fogo. Vou ligar o fogo agora. Pra mexer pra vocês verem como é que vai ficar. Pronto, gente. Eu já liguei o fogo, né? Agora a gente vai... Vou mexer bem aqui. Pra vocês verem como vão ficar no final, tá? Tem... Não pode parar de mexer, tá, gente? Começou aqui. Tem que mexer nele até o final. Quando ele estiver perto de ficar no ponto, eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Pronto, gente. Ó. O meu aqui, ó. Já derreteu o queijo. Já derreteu a manteiga, tá? Mas aqui não é o ponto ainda. Eu vou passar mais um pedaço mexendo aqui. Não pode parar, como eu já falei. Até... Ele pegar uma consistência bem grande. Aí... Eu vou pegar a consistência aqui. A consistência aqui. Eu mostro pra vocês. Pronto, gente. Já tá... Começar a engrossar, tá? Mas esse aqui ainda não é o ponto. Vou mexer mais aqui. Se ele estiver com um ponto bem certo aqui, eu mostro pra vocês. Qual é o ponto certo que é pra... Que é pra tirar ele do fogo, tá? Pronto, gente. Ó. Esse aqui é o ponto, ó. Tá desgrudando a panela, já. Agora eu vou botar numa forma. Pra mostrar pra vocês, tá? Pronto, gente. Ó. Já... Coloquei, né? No ar. Eu botei aqui na forma de... De... Solvete, né? Tá? Agora eu vou deixar ele na geladeira por 5, 6 horas. E vou cortar pra vocês verem como foi que ficou. Tá? Pronto, gente. Ó. Já desenformei ele, né? Deixa eu tirar um pedaço pra mim ver como é que tava. Tá muito bom. Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem como foi que ficou. Né? Eu... Como eu botei só 150 gramas de... Maisena. Porque já pra não pegar tanto gosto de maisena. É... Ele fica um pouco mais... Mais mole. Não fica tão consistente. Tipo assim, quanto menos você diminuir, mais mole vai ficar. Se eu tivesse botado a reduzência, provavelmente eu tinha ficado um pouco mais duro. Mas compensação pra mim, não ia valer a pena. Porque ele fica com um pouco de gosto de maisena, tá? Agora eu vou cortar aqui pra vocês verem. Ó. Cortar aqui, ó. Parece muito, ó. A mussarela, né? Vocês verem aí. Muito bom. Já provei um pedaço aqui. Ficou muito boa. Se você gostou, né? Deixa o seu like. Se inscreve aí no canal. Assina o... O sininho, né? Da notificação aí pra vocês verem. Né? Se gostou, deixa o seu like. Valeu! Valeu!